Então Jó respondeu, até quando vocês vão me atormentar e me esmagar com as suas palavras? Jó 19, 1 e 2. Meditação para a noite com Israel Belo de Azevedo. Palavras que não esmaguem. Palavras que não esmaguem. Também horríveis, atribuindo a Jó a culpa dos assaltos que sofreu e das feridas feitas no seu corpo. As atitudes dos amigos de Jó nos convidam a pensar nas nossas. O que dizemos a um amigo que sofre serve para diminuir ou aumentar a sua dor? A nossa curiosidade sobre a sua dificuldade gera mais compaixão em nós? As palavras que lhe dizemos são as que gostaríamos de escutar? Temos pedido a Deus por ele e nos disposto a fazer tudo o que pudermos para ajudá-lo? Sem estes cuidados podemos errar, como falharam os amigos de Jó. Senhor, na minha pressa de entender e explicar, eu me precipito quando meus amigos precisam apenas que abrace e ouça. Então, em lugar de levantar, eu derrubo. Em vez de animar, eu aflijo. Ajuda-me a pensar correto sobre o outro para amá-lo direito. Boa noite. Ajuda-me a pensar correto sobre o outro para amá-lo direito. Ajuda-me a pensar correto sobre o outro para amá-lo direito. Ajuda-me a pensar correto sobre o outro para amá-lo direito. Obrigado.